Se eu fosse como um arco-íris, tão clorido com alegria Onde as cores lá no horizonte pudessem cantar e consular Se eu fosse como um arco-íris, tão clorido com alegria Onde as cores lá no horizonte pudessem cantar e consular Se eu fosse como um arco-íris, tão clorido com alegria Onde as cores lá no horizonte pudessem cantar e consular Quem me dera ser o azul, grandioso como o mar E unir a terra ao céu E se eu fosse o amarelo, quinto e forte como o sol Faria tudo renais-ter Se eu fosse como um arco-íris, tão clorido com alegria Onde as cores lá no horizonte pudessem cantar e consular Se eu fosse como um arco-íris, tão clorido com alegria Onde as cores lá no horizonte pudessem cantar e consular Sempre que a chuva terminar Um novo mundo vai chegar O arco-íris vem trazer a luz no ar Se eu fosse como um arco-íris, tão clorido com alegria Onde as cores lá no horizonte pudessem cantar e consular Se eu fosse como um arco-íris, tão clorido com alegria Onde as cores lá no horizonte pudessem cantar e consular E pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Ai, 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 ai Baixando as cores a brilhar Uma mensagem de amor Junta as cores e comigo vai pintar Junta as cores e comigo vai pintar Se eu fosse como um acuíris Tão bonito com alegria Quando as cores lá no horizonte Pudessem cantar e consolar Se eu fosse como um acuíris Tão bonito com alegria Quando as cores lá no horizonte Pudessem cantar e consolar Se eu fosse como um acuíris Tão bonito com alegria Quando as cores lá no horizonte Pudessem cantar e consolar